Ana Francisca? Danilo? Você? É, eu... Ana, eu queria... Ana Francisca? Mas diga logo de uma vez, engasgou? Não, eu não gosto de elogios, né? Porque sempre que eu vou te fazer um elogio, você vem com quatro pedras na mão. O quê? Você veio fazer um elogio? Eu acho que vai chover. Pois seja qual for esse elogio, eu dispenso. Aliás, você já começou muito mal. Ao invés de fazer o tal elogio, já começou me criticando. Com licença, Danilo. Ana Francisca, por favor, não entre. Espere um instante. Eu só queria dizer que a sua atitude quando tentou livrar a sua amiga do casamento foi admirável. E por que você não fez nada para impedir o casamento? Porque eu fiquei sem ação. Aliás, todos nós ficamos sem ação. Eu agradeço as suas palavras. Mas elogio nenhum livrou a Celina desse casamento. Você devia ter vergonha. Eu vim aqui te fazer um elogio e você me ataca. É isso. Eu sei muito bem como você é. Foge sempre das responsabilidades. Não fez nada para impedir... Impedir que você se casasse com o Ludovico. Não é isso que você está dizendo, que desse o golpe do baú? Hã? Claro, porque quando eu soube da notícia, os meus miolos ferveram tanto que quando eu vim, você já estava na igreja, se casando com ele. Palavras. Acha que eu vou acreditar em palavras? Ana Francisca, O que quer dizer? Eu quero dizer que você foge. Não enfrenta a situação quando é preciso. Como você fugiu de mim? Eu nunca fugi de você. Nunca. Você para mim era... Era preciosa. Preciosa? É. Preciosa. Mas logo depois você deu o golpe do baú. Claro. Era muito mais vantajoso para você herdar a fábrica de chocolates. Fora daqui, Danilo. Fora. Eu não aceito desaforo na porta da minha casa, fora. Aonde? Na tua casa? Na casa que você herdou? Aliás, tudo que você tem foi porque herdou. Foi porque deu um golpe. Eu não aceito. Eu não aceito desaforo. Não aceito desaforo. Não aceito desaforo. Eu não aceito desaforo. Eu me apresou. Não aceito desaforo. I'm telling that I heard of once in a lullaby. Tá bom, tá bom. O bilhete tá bom, acho. Timote, eu quero leite quentinho. Você deu sorte que eu acabei de tirar o leite agora, Márcia. Cocó. Tá fresquinho o leite. Ô, Timote, eu fico pensando... Coitada da cabritinha, é? A casaca que ele é conde, é pavoroso. Ô, Márcia, pior ia ser você, né? Que a casaca aquele prefeito parece mais um barril, né? Ô, Timote, é diferente. Aí, sai pra lá. Eu ia falar uma coisa, mas tô com raiva e não vou falar mais. Ô, Márcia, fala logo, Márcia. Fala logo que eu tô ocupado aqui com a vaquinha. Ah, a vaga é mais importante que a minha pessoa, é, Bé? É, é, é. Não, a minha, ela é a sincera. Tá, galera. Tchau, tchau.